Escola Pública de Middleton Uma escola comum com adolescentes comuns Que tem os problemas comuns de todo mundo que está crescendo Mas no meu caso a vida é qualquer coisa menos comum Sabe, eu fui criada por insetos Fotografou? Essa é com certeza Uma história sem princesa A minha família é causa estranheza Mas eu não vejo mal nenhum É verdade, meu lar é aqui Não se impressione com o que você vive Pois toda a diferença nos faz aprender Não me julgue, não tem nada a ver Qual é? Qual é? Qual é? O meu nome é Creepy Bizarro